Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta do Aki Forte, mas aqui no canal do Aki, é mais prazer ter vocês comigo, vamos continuar a nossa campanha, eu tenho algumas ideias pra fazer aqui nesse episódio de hoje, então vem comigo que eu já vou contar pra vocês quais são elas. Galera, antes de mais nada, eu vou pedir pra você descer aqui e deixar aqui like e se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar perdendo todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês, vai ser um prazer ter vocês aqui comigo, tá, se viu? Legal. Vamos lá, galera, eu preciso de algumas coisas, tá, deixa eu já setar esses trabalhos aqui, eu quero rock coffer, beleza, eu quero rock cabinet, perfeito, só isso por enquanto, ok. Outra coisa, nós vamos trabalhar com as nossas, com a minha taverna hoje, pessoal, nós vamos tentar deixar ela mais, nós vamos deixar ela melhor, esse é o ponto, tá, esse é o ponto, vamos deixar ele melhor aqui hoje, tá bom? Cara, tem 10 pessoas que não estão felizes, um deles é o necromante, o necromante não feliz não é uma coisa boa, né, o que você quer? Ele quer ser? Ele quer ser um Hammer Dwarf? Não, ele não quer ser um Hammer Dwarf, o que você quer ser? Ele quer beber alguma coisa, ele quer ler alguma coisa, a gente precisa de uma, de uma biblioteca urgentemente, né, mas tá bom, bom, vamos lá, deixa, deixa eu fazer o que eu tinha pensado aqui, pessoal, nós vamos colocar algumas mesas a mais aqui, tá, que building, basicamente, um, eu quero usar o closet material, 1, 2, 3, até aqui? Hum, até aqui? Ou aqui? Vou colocar uma aqui, só pra ficar diferente mesmo, só pra dar uma quebrada, nós vamos aqui em Furniture, vamos colocar Chairs agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza, isso aqui é só pra dar uma quebrada mesmo, tá bom, galera? E agora eu quero colocar doors aqui também, ó, colocar portas duplas nesses lugares, tá ótimo, e eu também quero colocar aqui, where is there? Cadê? Oh Deus, aqui, Furniture, Bed, quero colocar aqui ou aqui? Meio que gosto dela aqui, aí vamos colocar elas aqui embaixo, perfeito, ok? Vamos fazer alguns quartos aqui, o que que eu tava vendo, pessoal, indo atrás do que que a gente deveria colocar nas tavernas e tudo mais, eu descobri que é muito importante a gente ter bedrooms nas tavernas, já tinha comentado isso com vocês, mas tem uma outra parada que é o seguinte, pode ser que pessoas passem aqui na taverna e conversem com os outros, eu fico sabendo de localizações de artefatos através dessas fofocas que acontecem aí dentro da taverna, isso é bem interessante, lado ruim, pode ser que os meus anões também falem dos artefatos que foram construídos aqui, isso também pode acontecer, então, ah, é um, é um negócio aqui pros dois lados, né, pode dar ruim, pode dar bom, e é isso, eu quero colocar esse cara aqui, aqui, isso aqui é um instrumento musical que eu tenho, tá pessoal, por isso que eu tô colocando ali, perfeito, deixei ele fazer ali, e agora isso aqui vai dar, vai ter jeito de fazer performance aqui e tudo mais, né, beleza, legal, outra coisa que eu quero fazer, se é possível, deixa eu ver, Furniture, eu consigo colocar chess aqui, será? Não, não tenho chess ainda, Furniture, eu consigo colocar cabinet, cabinet seria legal aqui embaixo, né, colocar aqui em cima, não, eles ainda não estão feitos, tá ok, né, tá ok, é a vida, não tem como, depois a gente faz esse lado aqui, o que você tá fazendo aqui? socializando, beleza, ok, então, muita coisa pra ser feito, o que que foi? Ah, os mercadores vão embora logo, ok, ok, isso aqui ainda não tá pronto, velho, os meus anões, eles realmente estão fazendo, assim, um monte de tranqueira, que não as coisas que eles deveriam estar fazendo, essa é a grande verdade, verdade, por exemplo, eu preciso muito que alguém construa essas coisas, quer saber, eu vou, eu vou fazer um, acho que não vai funcionar, talvez aqui precise de arquitecture, alguma coisa desse tipo, talvez meus stone mails não estejam ocupados, I don't know, ó, alguém se tornou um stone worker, tá ótimo, isso aqui é street depot, eventualmente nós vamos tirar daqui, aqui, deixou bastante área aqui fora, né, galera, olha só, ah, isso aqui deveria ser construído, não sei o que que não foi, deveria ser, eu tô um pedaço ali da minha, da minha parede, tá vendo? Aí depois a gente é atacado, os caras invadem por aqui, a gente não sabe porquê, pronto, agora sim, legal, beleza, beleza, que tem um crawl e tudo mais. Galera, é o seguinte, teve muita gente que tava me perguntando como que faz pra caçar de fato, né, primeiro, pra caçar, pessoal, você tem que ver se você tem bichos, tá, você vem aqui em Odder, geralmente, e você vê se tem alguns bichos, por exemplo, tem esse wild animal aqui, que é esse white stalk, e tem esse cacapu aqui, a gente poderia tentar caçar eles, acho que os anões até podem tentar, mas não é normal, porque eles são pássaros, então eles ficam no alto, então não é sempre que você vai ter acesso a eles, conseguir abater eles pra você utilizar a carne, certo? Mas o que que você precisa fazer? Primeiro, você precisa de um butcher, um workshop, você precisa que alguém, algum de seus anões esteja marcado com essa função aqui, deixa eu mostrar pra vocês, aqui ó, animal, cadê? Aqui, trapping, você precisa disso aqui, que alguém esteja com isso aqui, e salvo engano tem hunting, tem aqui também, pelo menos tinha, pode ser que eles tenham mudado, né, aparentemente não tem mais, a gente só depende do trapping, certo? Aparentemente é exatamente isso, tá, pessoal? Butchering ali, também, você vai precisar de alguém pra fazer isso, mas aparentemente é só o trapping agora, antigamente você tinha um hunting também. Exatamente isso, pessoal, então, você vai marcar o trapping ali, e o que que você tem que ter? Você tem que ter um crossbow, tá? Você tem que ter flechas, você tem que ter um quiver, pro cara pegar as flechas, colocar no quiver e conseguir sair. Se você tiver isso, já é o suficiente. Mas outra coisa que é interessante ter também, são water skins, tá bom? Water skins é bem interessante você ter pra você conseguir caçar melhor também, tá certo? Beleza, então é isso que você tem que ter. Final meal, terminou. Velho, esses caras tão pegando essas tranqueiras aqui até agora, meu Deus, que demora. Olha, eu tô achando que eu vou ter que travar mais algumas pessoas aqui em outras funções, porque senão a gente não vai ter as coisas feitas. O Tavern Keeper aqui, ele tá bem chateado, tá vendo? Interessante, né? Você faz o 4 também? O 4 é o quê? Lootier, ok? Eu deveria travar você só nisso. Vou ser muito sincero. Deixa eu ver se o Otavien Keeper tá travado nisso. Não tá. Tá, um de vocês dois tem que estar, tipo, sempre travado nessas coisas, certo? Na verdade, é isso aqui que eu queria clicar, ok? Vamos ver. Ok, ok. O que as caras tão fazendo? Make believe. Make believe é uma brincadeira de criança, eles tão brincando aí. Tá tranquilo, então. Ok, ok, ok. Alguém construiu aqui? Construiu esse pedaço aqui. O que falta é a ponte mesmo, uau. Você tá estocando alguma coisa no bin. E você é o número 1. Deixa eu fazer um teste aqui, pessoal. Labor, eu quero vir Stone Mulder. Eu quero pegar alguém que não tem nada, por exemplo, o próprio Nicole Cup aqui. Eu vou marcar ele e vou travar ele pra isso. Vamos ver. Deixa eu acompanhar ele. Ok, ok. Deixa eu ver se ele vai aí fazer o que ele tem que fazer. O que você foi fazer? A TT? O que é a TT? MK. Sei lá. Ele tá fazendo alguma coisa. O que você tá fazendo? Bloco, talvez? Sinceramente, não sei, pessoal. Step ladder ficou pronta. Tá chovendo. É, eu acho que ele tá criando blocos, pra ser muito sincero. Pra ser muito sincero, eu acho que ele tá criando blocos. Mas o fato é, eu quero... Eu vou aproveitar isso e eu vou travar... Bom, vocês já estão travados, né? É que vocês mineram também. Eu só tenho ele travado como o número 1 agora. Não, tem o Wolf Bullion também. Ok. O Wolf Bullion também tá travado. Eu só quero o quê? Vou deixar. Assim as coisas vão acontecer, eu espero. Cara, tem uma cama solta, jogada aqui nesse lugar, né? Mas eu preciso de um lugar pra guardar mais furniture. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso aqui, certo? Até aqui. Beleza. Aceita. E esse lugar aqui eu quero guardar... Cadê? Não finished goods, eu quero furniture. Ok, pronto. Furniture. Vai guardar furniture aqui também, pra elas não ficarem jogadas. Certo? Aqui tem finished goods e ali furniture. Tá ótimo isso. É exatamente isso que a gente quer. Seria interessante... Que nesses caras aqui, nós desmarcássemos... Instrumentos. Aqui, a musical Instruments. Eu vou desmarcar, eu não quero eles aqui. Perfeito. E salvo engano, esse Stockpile, ele tem uma pegada dessa também. Não. Qual? Qual é o Stockpile que tem uma pegada dessa? Será que é você? Não. Então, deveria ser você mesmo. Houston, também não. Eu tenho outro cara de finished goods, não tem? Aparentemente não tem, ok? Então, deixa eu vir pra cá. Pra cá, na verdade. Vamos descer aqui. E aqui agora, eu vou em killstone, em finished goods, goblets e musical Instruments. Pronto. Porque isso aqui faz parte... Deixa eu marcar... Ah! Isso explica por que isso aqui não tá funcionando. Tem que marcar os tipos aqui de coisas que eu posso guardar aqui, né? Poxa, cara. Andei mal. Andei bem mal. Provavelmente eu fiz mais coisas desse tipo aí por aí, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, aparentemente, tá certo. Ops. Agora, eu acho que tá certo. Agora eles vão conseguir estocar da maneira que eu gostaria que eles estocassem. Eu enter. A galera tá me criando uns negócios ali que tão ficando 10. Só Master Word, que é muito bom. E eu abro item misplains. O quê? Store item. Ok. A galera que tá pegando as tranqueiras aqui ainda não pararam. Step ladder ficou tudo lá fora. Parabéns, anões envolvidos. Desenvolvidos. Vamos dizer, Mataito, beleza. Não tem, então você não faz. Deixa eu olhar uma parada. O Júlio César, cadê ele? Ele tá fazendo steel bars. Boa, boa, boa. Então, aço tá acontecendo, né? Finalmente a gente tem aço aqui, galera. Então, olha aqui, ó. Steel. Olha só, barras. Temos quatro barras de steel. Yes! Yes, yes, yes. Boa. Alguém construiu isso aqui? Ainda não, né? Filhos da mãe. Ah, aqui construíram. Ok. Ok, 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 ok. Bom. O que a gente quer plantar nesses lugares, galera? Coisas que dê qualquer coisa, né? Que a gente tem aqui que seja possível. Ô, Deus. Tá. Seria legal. Vinho, talvez. Vinho é muito bom. Grape. 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 É isso aí. Ok. Podem fazer isso aqui. Isso aqui vai ser dez pra gente. Se alguém já puder ir lá plantar, será ótimo, tá? Também estão lá embaixo, mas é interessante que agora eles estão plantando aqui. Vai dar, vai dar muito bom. Eu tô tentando fazer uma fine meal, mas não tem nada pra se preparar pra fine meal, ok? Cara, eu preciso que alguém realmente faça isso aqui, tá? Isso aqui é tipo assim, urgente. Eu acho que eu coloquei muitas ordens aqui. Isso é um problema, galera. O quê? Adamantino palista arrow? O que é? O que é? Com certeza isso aqui tá errado. Um... Drink from plant. Rock coffer. Cabinets. Várias coisas tentando acontecer aqui que não estão acontecendo. Charcoal. Okat. Os okats estão prontos. Muito bom. Mudstonecraft. Também estão indo. Esmeio, a gente não precisa mais. Drink from fruit. A gente tá fazendo. From plant também a gente tá tentando fazer. Ok. Tá ótimo. Tá ótimo. Muito bom. Mudstone blocks e rock blocks. Ok. Ok. Muita coisa acontecendo. Eu queria ver... Será que a gente tem... Eu acho que é aqui. Eu quero ver se a gente tem barris que estão vazios. Porque eu não acho... Ah, a gente tem barris e tem caixas. Tá ótimo, então. Tá ótimo. Ok. Vamos aqui nos quartos, galera. Ok. Eu preciso aumentar... Eu preciso fazer quartos de verdade agora. Quartos separados, tá? E... E eu acho que eu vou fazer isso aqui rapidinho. Me dá um segundo, galera. Ok, pessoal. Você tem alguns quartos aqui. Vou fazer uma... Uma sala aqui. Que provavelmente vai virar um corredor, né? Ela vai dividir corredores e tal. E daí ela vai dar acesso para os quartos aqui na frente. E... Vai ser alguma coisa muito parecida com essa aqui. Ahm... Com isso aqui na frente, tá? Provavelmente vai dar acesso a outros corredores aqui e tudo mais. Não que eu não vá continuar esse lugar aqui, mas... Assim tá ótimo. Eu deixo os quartos funcionando exatamente nos mesmos lugares aqui. Pra mim tá ótimo. Legal. A galera aqui ficou feliz. Tá ótimo. Perfeito. Eu poderia fazer smooth nisso aqui. Mas tem tanta tarefa para os anões fazerem. Que eu não vou fazer isso, galera. Deixa eles fazendo o que tem que fazer. Tem muita coisa pra ser feito já. Tá? Inclusive... Deixa eu olhar aqui nas minhas fazendas. Cadê elas? Aqui. Pronto. Isso aqui tá acontecendo. Tá... Como é? A gente tem ovos? Deixa eu olhar, galera. Faz tempo que eu não olho isso. Ainda não? Uh... Não tem ovo, cara. Tá. Mas tem uma galinha que tá... Que tá aqui, né? Eu acho. Acho que essa galinha aqui tá usando isso aqui. Eu acho, tá? Espero que ela esteja. Pelo menos. Ok. Whatever. Deixei. A gente não tá plantando nada. Sem pena que a gente não tem semente nenhuma. Yay! Tá. Tá ótimo. Então, deixa eu olhar aqui nos quartos. A galera tá minerando. Tá ótimo. Muito bom eles fazerem isso. Desminerando ainda. E já já a gente vai fazer todo esse lugar aqui. Lembrando que a Tigres, né? Ela é a nossa principal mineradora aqui, né? Pra hoje já tá com a habilidade lenda. Olha só. Legendary Miner. Muito bom. Né? Tá bem enferrujado aqui. Não vi Stone Carver. Porque faz tempo que ela não faz isso. Mas não tem nada, não. Tá de boa. Brewdrink, ok? Deixa eu ver o que a galera tem feito. Enquanto tá todo mundo ocupado. Só o Tavern Keeper aqui que tá... Que não está ocupado. O que é interessante... Ah, eu sei por quê. Opa! Pera, cadê a porta daqui? What the hell? Vê que não tem porta aqui. What the hell? Eu vou precisar de algumas portas daqui a pouco. Por enquanto isso aí tá ok. Ok. Vamos dar uma olhada aqui na taverna. Como que ela tá ficando. Ficou legal. Eu queria muito ver se... Uma performance aqui acontecendo. Seria muito legal. Rock Mugs. Fizemos mais 30. Voltei mil. Não tem nada. Seria bem legal ver... Ver alguém fazendo a performance aqui. Seria bem, bem, bem legal. Deixa eu ver como é que a gente tá de bebida aqui. Ah, finalmente as bebidas estão acontecendo aqui, galera. Não, aqui tem muita comida. Aqui tem cerveja. Boa. Cerveja. Tá bom. Agora sim a gente tem cerveja, tem comida, tem de tudo aqui, né? Talvez eu precise de alguns beans aqui. Depois a gente olha isso. Achei P-Rite. Achei P-Rite. Pera, isso aqui é importante. Só brew. Só brew. Ok. Brew. Ele tá tentando fazer brew, mas a gente não tem nada pra fazer brew. Daí dá problema. Mas nós temos bastante bebida ali. Então a gente tá feliz com isso. A galera tá alugando os quartos aqui, tá vendo? Muito legal isso. Mudstones Crafts ficou prontas. Tá ótimo. Tá ótimo. A gente tem que construir esse lado aqui, mas por enquanto só com esse lado aqui eu já estou feliz, né? A gente tem esse lado aqui, tem os dois quartos. Depois a gente pode colocar mais algumas coisas aqui no meio. Talvez lugares de performance e tudo mais, né? Mas eu queria colocar tipo um show privado, né? Em cada lugar aqui onde os anões vão comer e tudo mais. Isso é bem da hora. Legal, legal, legal. Vamos colocar o item. Aqui tem um monte de grape seeds agora. Muito bom. Muito, muito, muito bom que essas sementes já estejam plantadas. Seria legal começar a fertilizar esse lugar, né? Vou tentar fazer isso. E a gente também terminou nossos instrumentos musicais. Muito bom. Eu fiz as ordens. Não, não fiz. Não, eu tenho sim. Eu tenho charcoal aqui, mas só tenho charcoal. Eu não tenho ashery, né? Tá, então vamos fazer isso, pessoal. Make ash. E esse make ash aqui, eu quero fazer 20. E eu quero colocar isso aqui, sempre. Se tiver menos que 10, a gente começa a fazer disparar 29. Beleza. Além de ash, cara, certeza que eu não fiz isso. Eu quero online. Aliás, potash from ash dá pra fazer, né? Dá, ok. Então a gente quer potash from ash, que é o fertilizante. Vai fazer 20 também. E aqui também eu vou colocar potash e ash. Perfeito, ok. E eu também vou, já vou colocar aqui, line. Make line. Que eventualmente nós vamos precisar. Eu preciso que line seja menor do que 10. A gente dispara isso aqui. Empty buckets. É, isso eu não vou colocar. Eu quero que me dê um warning se não tiver buckets pra fazer esses lines. Isso tá ok. E eventualmente nós vamos precisar do soap também, né? Soap from talon, from oil? What? Ah, isso eu vou ter que dar uma... Vou ter que dar uma olhada, pessoal. Soap from oil. O que que isso aqui gasta? Eu olhei errado, né? Line contenidos. Não, então é isso aqui mesmo. É isso aqui. Eu quero fazer sabão disso aqui. Tá certo. Beleza, ok, ok, ok. Basicamente isso. Eu acho que eu ainda não tenho indústria de soap. Eu acho que ainda a gente não fez ela. Ah, não, fez sim. Tá aqui, ó. Tá ótimo. Então, nós temos todas as indústrias preparadas. Eu não me lembrar se eu tinha feito isso no episódio anterior ou não, galera. Pra ser muito sincera. Então, foi bom dar uma olhada aqui e ver o que a gente fez. Tá conseguindo fazer o que tem que fazer. Eu preciso muito que isso aqui fique pronto, ó. Muito, 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 muito. Eu poderia tentar colocar um anão pra fazer isso. Júlio César, o Apple Smith, ele não tá fazendo nada. É interessante. Então, Júlio César, você vai começar a fazer as primeiras coisas. O que que a gente quer? Nós queremos stillsword, tá? Ué. Make stillsword. What? Cadê? Stillsword. Por que que eu não tenho? Tá, pera. Não posso fazer daqui? Weapons. Still. Ah, é porque é Forge. Tá certo. Eu poderia fazer Battle Axe também, que é bem legal, né? Anões de Battle Axe, inclusive, parece muito mais legal do que anões de espadas, certo? E o Battle Axe, ele funciona tão bem quanto espadas de aço. Hum... Eu vou fazer o seguinte, eu quero ter um time de espada, um time de Battle Axe e um time de Spear, porque eu acho Spear muito da hora também. Warhammer não vale a pena fazer de still, então a gente não vai fazer isso. Vamos começar por aqui, então, pessoal. Stillsword. Vou escrever Forge, né? Só não vai. Forge, stillsword. What the hell? Ah, é porque é still longsword? Why? Still shortsword, talvez? Deixa eu achar aqui a certinha, galera, um segundo. Ok, pessoal, nós vamos fazer shortswords mesmo, tá? Porque eu quero usar escudos. Então, shortswords, escudos, depois a gente faz um time de Battle Axe, e é isso. Então, vamos lá. Eu quero still shortswords. Nós queremos exatamente 10. Tá? Nós vamos começar com isso. Still shortswords. Vamos começar com isso, tá ótimo. Então, nós vamos começar os nossos primeiros equipamentos aqui. Tô feliz com isso. Tô bem feliz com isso. Deixa eu ver se ele vai vir aqui e fazer o Júlio César. Calma, Júlio César. O que você tá fazendo da vida? Júlio César. Ah, estocando o trem. What the hell, velho? O que você tá fazendo da vida? Tá, estocando. Tem uma tarefa ali pra você fazer. Pra você não tá fazendo. Foi socializar? Filho da mãe. Foi rezar, por Deus. Faz sentido, né? O cara vai fazer um equipamento. Então, o que ele vai fazer primeiro? Rezar. Faz sentido, faz sentido. Eu gostei. Gostei da atitude. E agora ele vai forjar a primeira short sword. Pegou ali as tranqueiras que ele tem que usar e agora tá fazendo. Maravilhoso. Galera, eu vou inclusive encerrar esse episódio aqui. Vou encerrar esse episódio aqui. E no próximo episódio a gente vai voltar já preparando aqui nosso short sword. Talvez armaduras e tudo mais. Vamos começar a fazer nosso exército. Tá bom? Nossa milícia. Mais prazer ter vocês comigo. Um abraço do ar. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.